Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Gleim Freitas e hoje nós vamos dar continuidade àquela série que não pode acabar o desenhando de cabeça. Eu peguei duas sugestões de personagens que vocês enviaram pra mim lá no meu Twitter e tô aqui trazendo na forma de uma única composição, misturando esses personagens, vendo como é que eles ficariam numa mesma cena com o poder da minha mente. Só no final que a gente pega referências e dá uma ajustada ali pra ver como é que fica. Antes da gente começar de vez aí, eu preciso dar o recado de que agora em agosto tá chegando a promoção de 50% de desconto em todos os cursos de desenho, pintura, 3D do canal. Então, pra você não perder isso daí, entra no link que tá aqui embaixo, cadastre o seu e-mail que eu vou enviar pra você direto quando a promoção estiver ativa antes de todo mundo aqui na rede social normal saber, certo? Então, me segue nas outras redes, confira o link aí do site oficial do canal, brushrush.com.br e a gente se vê lá no Photoshop depois da vinheta. E estamos aqui, pessoal. A sugestão que eu peguei dessa vez foi do senhor Soestiniv, que parece que é Vinícius ao contrário, eu acho. E ele sugeriu, gente, o Anupis Kruger do Power Rangers SPD. Quem lembra desse sujeito? Assim, muita gente recomenda personagem que eu não conheço. Esse eu conheço e eu fiquei... Acho que é só nós dois, porque... O Power Rangers SPD era um dos meus favoritos, sinceramente, não vou te falar. E o Billy Butcher, Billy Butcher do The Boys aí, né? A série que eu tô terminando de ver, tô gostando demais. O que mais tô gostando de The Boys, gente, é como eles estão fazendo metalinguagem, né? Como eles estão pegando os diferentes formatos de gravação, de recurso de mídia e estão incorporando dentro da série, né? Seja o cinema, né? Tem hora que... Ah, é o filme que eles estão gravando. Ou jornal. Ou uma live de Instagram, né? Eles pegam todos esses formatos muito diferentes de comunicação e botam dentro da série. Isso dá um realismo extra tão interessante, né? Porque a gente vive a vida toda consumindo muita mídia, como você está fazendo agora. E esses formatos fazem parte da nossa realidade, né? Então, quando num filme, de repente, só tem o jornal da televisão... Ah, caiu um meteoro na cidade... Você fica legal, parece o mundo real. Mas quando isso também tá numa rede social, né? Tem uma conversa de celular ali acontecendo, eu fiquei... Puxa, tá fazendo muito sentido. E gostei demais, gostei demais. Vamos então misturar esses dois personagens aí, né? Que eu acho que eles realmente vão ficar uma dupla do barulho. Como é que a gente vai combinar esses dois, hein? Será que eles estão fazendo alguma coisa? Eles não estariam brigando, eu acho. Eles estariam juntos ali, indo atrás de algum ser super poderoso, de alguma coisa do gênero, né? Vamos botar um frame mais ou menos assim aqui na tela, pra gente poder pensar, né, galera, sobre espaço negativo. Eu acho que isso é muito relevante, né? Independente do que a gente estiver desenhando, pensar sobre o enquadramento dos elementos em cena, pensar sobre o vazio que fica aqui em volta, né? Todo esse espaço não utilizado, é também algo que tá no seu desenho. O que você não desenha também faz parte do seu desenho. Então, se os personagens, no final das contas, forem compor mais ou menos essa área, a gente consegue pensar, puxa, como é que vão estar as outras coisas aqui? Eu vejo que muitas vezes o que já dá uma cara pro desenho de algo que foi pensado de verdade, ao invés de... Eu só comecei a desenhar. É muito, muito, muito mesmo pensar sobre a composição. Logo de cara, né? Logo de cara ter alguma ideia. Eu quero fazer algo mais ou menos assim, os dois personagens de pé. Nada muito ousado, né? Como vocês podem ver. Mas talvez a gente consiga dar uma forçada no sentido de fazer a perspectiva. Vamos supor que a linha do horizonte vai ser aqui. Então, a gente poderia puxar uma perspectiva aqui, ó. Só pra gente ter esses personagens bem puxadões assim, sabe? Então, a gente consegue saber que, tipo, o pezinho dele vai ter que estar aqui, o outro vai ter que estar aqui, né? E a cabeça, se tiver um focinho, né? Vai ter que estar mais inclinada pra cá, pro corpo ficar fazendo sentido, né? Alguma coisa assim, ó. É aquelas capas de CD de banda, né? Esse daqui, no caso. Ok, talvez algo assim funcione. Eu acho que eu quero a câmera mais próxima do pé deles ainda. Então, eu vou fazer de novo. Vamos jogar essa câmera lá embaixo, a linha do horizonte lá no pé, e vamos puxar mais ou menos aqui assim. Ok, ok. Vamos ver, vamos ver no que dá isso daqui. Então, se tivesse um focinho, seria mais aqui. E aí, o joelho teria que ser mais ou menos aqui assim. Ok, ok. Eu acho que faz um pouco mais de sentido pra mim desse jeito. E aqui, ó. O pezinho bem achatadinho aqui assim. Ok, ok, ok. Ok, tá bom, tá bom. Quem será que é maior? O cachorro? Acho que o cachorro é mais alto, né? Ah, então, esse seria um rabisco bem... Bem básico pra esses que a gente tá querendo fazer aqui, né? Acho que funciona. Acho que funciona. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar um pouco melhor. Nessa vibe do que tá dando aqui de capa de CD, né? E se o... O Billy... E se o Billy Butcher tivesse mais cocorado, sabe? Eu não sei. Eu imaginei ele cocorado aqui assim, ó. Eu acho que eu tô maluco. Acho que eu sei, ó. Veio em mente aqui alguma pose pra eles, ó. Eu vou pegar tudo isso daqui que tá aqui embaixo. Vou colocar numa camada screen pra deixar bem azulzinho. Só pra servir de rascunho pra gente. Então, ó. Eu acho que ficaria interessante se esse cachorro tivesse olhando mais pra cá assim, ó. Vamos fazer ele olhando aqui. E o Billy... O Billy pode tá com a perna mais assim, ok? Um pouco mais despojado. Com oclinhos escuros aqui. Um sorriso diabólico. O cabelinho espitadinho dele, ó. Casacão, casacão. Imaginei uma mão na cintura. E aqui nessa mão, ó. Ele tá segurando. E tá segurando o spoiler... O spoiler da temporada de agora. Ele tem esse casacaço, né? Uma botona que tem umas bordinhas assim. E uma camiseta florida. Eu acho que funcionou bem aqui o estilinho. Acho que tá funcionando. O nosso cachorro... Eu lembro que ele, quando tava na sua versão... Sem máscara, né? Quando ele ficou... Esse cachorro transformava e perdia o focinho, né? O que que é isso? Vamos lá. Esse cachorro... Eu lembro que ele tinha uma gola rolê assim. Ou não. O Billy Butcher eu lembro mais. Porque, pô, eu tava vendo... Ontem, eu acho que eu assisti já a série. Então, vai ser muito mais fácil. Esse cachorro... Eu não vejo desde, sei lá, que eu tinha 15 anos. Não lembro mais. Qual foi a última vez que eu vi esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Puxar a vida, hein? O bicho de frente, assim, fica tão sem graça, né? Um focinho faz uma diferença. Ah, eu já sei como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer as costas dele aqui. E a gente consegue fazer o personagem. Olhando sobre o ombro. Sabe? Assim, ó. Então, ele ficaria mais aqui, assim. Tá maneiro, pô. Tá maneiro. Tá mó legal. Que isso? Tá muito bom. Tá muito bom. Eu vou fazer ele enorme. Porque, pra mim, na minha cabeça, ele era gigantesco. E vamos dar um ombrão pra ele aqui também. Uma big costona. E uma bunda, né? Todos precisam de nádegas. Até você. E o Billy tem uma barbinha, né? Ok. 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 Eu tô gostando. Eu tô gostando. Vamos fazer, então, um chãozinho aqui pra eles ficarem pisando. Considerando que a câmera vai estar mais ou menos aqui, assim, né? Eu lembro que esse cachorro tinha umas escamas. Ele é... Que é um cachorro ET, né? No caso. O chefe de polícia é cachorro ET que vira um Power Rangers. Melhor coisa do mundo. Esse cachorro tinha uma espada? Era um cachorro ET alienígena que lutava com espada? Será possível? Eu acho possível. Cenário. Deixa eu pensar alguma coisa aqui, gente. Peraí. Dá um tempo. Eu acho que seria legal aquele clássico explosão no fundo. Então, vamos colocar um prédio mais ou menos aqui, assim, ó. E a gente consegue puxar outro ponto de fuga pra cá. Nossa, esse aqui tá um pouco exagerado, né? Eu vou considerar aqui, então, como cenário. Talvez um cenário do The Boys mesmo. Que é tipo aquela... Aquela sala lá onde eles se escondem, sabe? Que tem ali umas mesinhas. Tem ali umas janelas, umas janelonas, assim, na parede. Tem o teto. O teto bem alto, na verdade, né? O teto super alto. Aquele prédio histórico lá, né? Aí umas ripas de madeira no chão. Aqui umas mesas. Sei lá, uma poltrona aqui. Um abajur na mesa. Só um lugarzinho mesmo, assim, pra guardar umas armas. Aqui, eu acho que funciona. Eu acho que funciona ali. Uma ripa na madeira. Bota aqui. Deixa bem caprichadinho. Faz essa luz bater aqui e entrar neles, ó. Aí, ó. Tô gostando. Tô gostando. Gente, eu acho que pra rascunho de início é isso. Eu vou dar uma refinada nessa perspectiva aqui. E vou dar-lhe aquele trato nesses personagens. Já, já, você confere aí como é que ficou. E a gente parte pra nossa correção. E aí, ó. 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 Gente, esse aqui é o nosso resultado preliminar Da versão feita de cabeça aqui de Billy Butcher De The Boys E o cachorro general de polícia Alienígena meio escamoso Do Power Rangers SPD Que era uma das minhas versões favoritas Muita coincidência E tá aqui, ó Eu botei uma espada no cachorro Porque eu acho que ele tinha uma espada Mas eu não faço ideia A roupa dele eu inventei Eu lembro que ele tinha gola alta, eu acho Eu inventei tudo Eu não lembro de nada da roupa desse cara A não ser que ele era uma roupa completona Ele só tinha a cabecinha de fora Se eu não me engano ele usava as luvas também, né? Pra ficar mais barato E o Billy Butcher eu espero ter acertado bastante Porque eu acho o visual dele muito legal O cabelão pra cima De vez em quando ele tá com os óculos escuros, né? O comprimento do... Hum... Será que eu acertei o comprimento do casacão dele? Não sei Mas a botinha meio pra fora Eu tentei Eu me esforcei, gente Vamos ver se deu certo aí Eu vou agora procurar algumas referências Trazê-los pro Photoshop E a gente vai descobrir Se funcionou ou não Como é que foi Vamos lá Gente, tá aqui alguma das referências dele Olha, eu tô até que bem feliz, viu? É... Eu... As orelhas dele são muito maiores Ele realmente tem uma... Umas escamas, né? Pelo rosto e tal O cachorro lagarto Mas eles têm... Ele tem tipo uma crina, né? Uns cabelinhos Eu achava que eram uns espetos Eu fiz aqui como se fosse uma crina de espetinhos Mas ele tem vários, né? Vários desses... Aprentes daqui Esses dreadzinhos, parece E também tem uma orelhona muito, muito grande Uma orelha bem maior do que isso, né? A ombreira Eu tô tão feliz Que ele tem uma ombreira na roupa normal E a roupa dele é preta e comprida E combina demais com o do Butcher Mas parece que na versão não transformada, né? Antes dele perder o focinho dele completamente Ele não anda com a espada E eu vou considerar isso um erro Que a gente vai corrigir, tá bom? Mas ele tem uma gola alta Ó, tem muita coisa que tava funcionando aqui Eu vou corrigir ele já, desde agora Antes da gente pegar a referência pro Butcher Porque eu acho que aí a gente faz uma coisa por vez Então, primeiro processo de arrumação Vamos pegar essa orelha dele aqui Deixar ela bem maior E com essa partezinha viradinha pra cá, né? Ele é bem mais um chacal mesmo, né? Um cachorro do Anubis, né? Que tem a orelha bem comprida Do que só um cachorro Que nem eu acabei desenhando O nariz de cachorro é o nariz de cachorro Eu lembrava que ele tinha A parte de baixo da boca mais clara Do que o resto do rosto Mas aqui no meu parece que ficou até um pouco demais, né? Um pouco de menos, na verdade A transição entre esses tons é mais suave Ele também tem menos queixo Do que eu desenhei aqui, né? Vou deixar ele um pouco mais cachorrento E ele tem essa dobrinha de boquinha de cachorro, né? Que é bem fofinho, sinceramente Fica essa boquinha meio de véio Tá boquinha de véio Aqui botar umas bolinhas, umas manchinhas E eu tinha até feito o olho dele super claro aqui no meio E tá bem parecido mesmo nesse ponto Acho que tinha que ser até mais claro Vamos botar umas escamas aqui E vamos fazer esses cabelos aqui Que ele tem aqui pra esse lado, ó Beleza Essas orelhonas dele aqui maneiras Eu acho que a curva pro nariz dele é um pouco mais suave, né? Talvez Tô gostando, tô gostando Essa é a versão americana também, né, gente? Tem a versão japonesa Que o cachorro é bem diferente Fazer essa boquinha dele E a borda, né? A borda clara na roupa Eu gostei que deu muito certo Era muito assim mesmo Só que a roupa dele é super escura, né? É uma roupa praticamente preta E isso eu não lembrava, não Ele tem, de fato, essas ombreironas A parte de dentro da roupa dele aqui Tem um padrão mais claro E ele tem um baita de um saiotão aqui, né? Que leva até aqui de baixo Então vamos cobrir todas essas partes de perna aqui dele Vamos cobrir isso tudo E tentar reproduzir um pouco dessas marcações que tem aqui, né? Eu vou inventar aqui Porque eu não tô entendendo muito bem como é que é também Mas tô vendo que tem umas três faixas vermelhas Quem diria? E ele tem o resto da roupa aqui também bem escura Então vamos dar uma bela escurecida Algo assim Ok O pé dele Eu tô... Não vai ter muita referência pra isso Mas dá pra ver que Ou ele tem um pé Que são realmente dedões Ou ele tem um calçado Que parece com um pé de cachorro É, pelo jeito ele tem um pé Um pé Um pé que tipo com Algumas... Como se fosse uns dedões assim Tem uns dedões E também é no tom de azul dele assim Só que é como se tivesse umas... Os dedos vestidos ali com alguma... Alguma proteção Uma cyber proteção Mas é um pé mais... Mais anatômico assim, né? Por se dizer E ele tem de fato um belo cinto Essa parte daqui é bem maior, ó Dá pra deixar isso daqui bem mais... Roliço esse pedaço Quem diria Eu até que acertei bastante Acho que o que eu mais tô assustado É que esses personagens agora aqui Eles estão mais parecidos, né? Agora Eles estão mais próximos E ele tem um big pescoção aqui, né? E o cinto dele, na verdade Tem aqui duas faixas E ele não tem espada Normalmente quando ele tá nesse modo aqui Acho que ele invoca a espada, né? Sei lá o que que ele faz Mas como eu acho que isso é um grande erro Eu vou fazer ele segurando a espada dele Sim, senhor! Essa espada também Eu não vou fazer um belo trabalho Reproduzindo ela Tanto que ele... Ela nem tem uma barrinha de verdade, né? Normalmente é só um... Um negocinho assim que segura, ó Um negocinho ridículo desse E a lâmina normalmente fica exposta Aqui desse outro lado Então tá então, né? Ele realmente usa luvas E essa espada... Deixa eu ver se eu consigo Algum detalhe desse negócio, gente Não dá pra ver nada Essa espada... Tem uma cabeça de cachorro Em algum lugar ali Mas eu não consigo ver Nada, nada, nada Tá muito difícil essa referência aqui Nesse momento tem algum fã de... Power Rangers SPD Muito triste No caso seria o Vinícius Muito bem Aqui está o nosso comandante Deixa eu ver antes e depois É... Mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho Vamos ver agora aqui Uma referência do nosso querido... Billy Butcher Vamos ver Galera, eu acho que essas duas referências aqui São mais que suficientes Pra gente fazer algumas correções aqui No nosso Billy Butcher Primeira coisa que eu tô vendo, ó Que vale a pena a gente anotar Eu vou desenhar tudo na mesma camada ali Do nosso... Do nosso... Das nossas correções aqui Desse cachorro Na verdade Eu vou até dar um último retoque aqui, ó Nessas bordas Beleza Billy Butcher, olha só Eu acho que a gente consegue deixar esse casaco mais parecido Só da gente adicionar um... Um pequeno... Uma pequena luz aqui Uma pequena... Especularidade aqui Vindo nessa roupa dele, né? Nessa bordinha mais desgastada aqui Hum... Hum... E ela é um pouco mais alta do que eu imaginei Ela acaba aqui mais ou menos, né? Eu acho que ela acaba um pouquinho mais cedo É... Do que eu desenhei aqui Então eu vou dar uma recortada nessa roupa dele Ótimo A calça Eu tô muito feliz O... Aqui, ó Tá tudo funcionando aqui, eu acho Vamos esticar a roupa desse... Desse cachorro aqui E vamos deixar mais ou menos assim, ó Agora tá difícil aqui saber o que que é o que, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pintar a roupa desse cachorro mais claro Mais escuro, na verdade Isso daqui é um pouquinho mais claro Então um pouquinho mais curtinho Só levemente, levemente Vamos botar aqui umas falhinhas nessas bordas aqui Um negócio um pouco mais surrado Um pouco mais brilhante A gola A gola Esse negócio de gola sempre me ferra Mas a gola é curta E mais interessante do que a que eu desenhei Olha só Que bonito Que bonito Ela dá essa levantadinha, né? E aí ela vem pra cá Muito bom, muito bom Vamos aplicando essas... Essas correções Tacando luz onde precisa aqui, ó Ok Aqui nesse casaco dele As camisas dele, né? Varia um pouco Mas no geral elas são bem mais abertas aqui no peito, né? Esse aí é um erro Um erro crasso que eu cometi De fazer essa gola super fechada, né? Ele normalmente tá com a roupa bem mais abertona Aqui assim Imagino eu que ele tenha alguns cabelinhos aqui à mostra Não é mesmo? E aí essa parte aqui que é um pouco mais valorizada aqui, ó É... Sim Também vou fazer cobrindo de fora a fora a mão dele Que é um... É um casaco um pouco mais longo na manga do que eu fiz também Ok E a bota A bota do Billy Butcher O segredo pra ela ficar com aquele... Com aquele... Com esse shape aqui É porque ela tá aberta É por isso que ela fica toda desgranhada É porque ela tá aberta aqui no meio E isso faz todo sentido, né? Uma botona abertona E vamos tacar também aqui Uma especularidadezinha Só pra gente saber que é um material um pouco mais brilhoso E eu vou tentar fazer umas marcações aqui Só pra dizer que essa é uma... Uma camisa bem colorida, assim Aí, ó Essas foram boas edições Deixa eu ver Com relação ao óculos Eu acho que eu acertei em cheio Com relação ao cabelo Dá pra ver que o cabelo dele tem um ritmo, né? E esse ritmo é mais... É mais pra esse lado do que pro óculos O outro, talvez E esse homem tem uma testa muito curta Muito, muito pequena E o nariz dele parece que... O narizico, né? O narizico, o narizico, o narizico Olha o nariz dele ali Olha o nariz dele Ele quase não tem E eu acho que o bigode dele Acaba dominando mais a face É um bigode mais grosso do que eu imaginei Ó, eu acho que isso aqui parece mais Parece mais O lábio superior dele é quase escondido pelo bigode O cara consegue ter o queixo maior Do que o que eu fiz Ok Ok Me diga aí nos comentários Que situação forçaria Billy Booth a chamar um cachorro espacial Ou o que quer que seja Espero que vocês tenham gostado Gente, a gente se vê no próximo Muito obrigado Valeu e falow Tchau 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 Tchau